Bem-vindos a mais um vídeo! Em 25 anos de Playstation, são várias as gerações que já se juntaram à nossa família e que melhor dia para celebrar todas estas gerações do que o dia do pai. E por isso, hoje vamos falar de remakes e remasters, jogos que marcaram diferentes gerações da Playstation e que marcaram diferentes gerações de jogadores. Medieval foi lançado originalmente em 1998, um dos primeiros jogos que saiu em 3D e que mais marcou a primeira geração da Playstation. Sir Daniel Fortescue, quem não o conhece? Um suposto cavaleiro que virou herói, apesar de ter sido o primeiro a morrer na Batalha de Galomir. Mas Sir Daniel Fortescue tem uma segunda oportunidade para se redimir depois do terrível feiticeiro Zarok a ter ressuscitado todos os mortos do reino e é a partir daí que se desenrola toda a história do jogo. O remake saiu em 2019 exclusivo para Playstation 4. Os jogos foram lançados com mais de 20 anos de diferença e, portanto, é definitivamente um jogo que atravessou gerações. Os mapas, a personagem principal e vários elementos do jogo foram modernizados, mas quem jogou a versão original vai sentir aquela nostalgia. Ratchet & Clank Ratchet & Clank saiu para Playstation 2 em 2002 e apresentou-nos a dupla mais extraordinária da galáxia. O jogo original já saiu em 3D e tornou-se logo na altura uma referência a nível dos jogos de plataformas. Muitos de vocês devem lembrar-se de certeza do Hilariante, conto que relata a história da amizade do Ratchet, o peludo mecânico Lombax, e do Clank, o robô sentinela rebelde. Juntos vão fazer frente a Sherman Wreck e evitar a devastação de vários planetas. Depois de já terem saído vários jogos da franquia, em 2016 foi lançado o Remastered para Playstation 4, desenvolvido pela Insomniac Games, com novas jogabilidades, bosses e níveis nunca antes vistos no original. O primeiro Crash Team Racing saiu no ano de 1999, desenvolvido pela Naughty Dog e foi um dos jogos mais marcantes da Playstation 1. Quem nunca correu tardes e tardes pelas loucas pistas do Crash Team Racing original ainda há de jogar nas setas. A dar drift, por exemplo, a mandar bombas, a perder o primeiro lugar da corrida mesmo na última volta. Quem teve Playstation não de certeza que passou por isto. O remake Crash Team Racing Nitro Fields chegou em 2019 à PS4 e, além de aproveitar algum conteúdo dos outros jogos, como Crash Nitro Kart e Crash Tag Team Racing, manteve-se fiel ao jogo original, ao continuarmos a ter corridas épicas, com pistas épicas, com cenários épicos, tudo épico. Esta coleção de 2015, lançada em exclusivo para a Playstation 4, é composta pelos três primeiros jogos da franquia Uncharted. Uncharted Drake's Fortune, Uncharted 2 Among Thieves, Uncharted 3 Drake's Deception. Já se imaginaram a pegar novamente ou a experimentar pela primeira vez estes três jogos, mas agora com vários melhoramentos em termos de gráficos, textura do cenário, jogabilidade, modos de jogo, entre outras diferenças como o Photomode. Não me precisam de imaginar, os jogos estão mesmo ainda mais incríveis. Todos os jogos foram otimizados e adaptados para a última geração da Playstation, portanto, se têm saudades de andar atrás de tesouros por vários pontos do mundo, juntamente com personagens como o Sully, a Helena, a Chloe e, obviamente, o Nathan, e ainda não pegaram nestes remasters, está na hora. Todos os jogos acontecem em cenários diferentes, com uma aposta clara nos respectivos modos de história, explorando sempre a visão em terceira pessoa da personagem principal para cumprirmos todas as nossas missões e progredirmos na história até ao nosso objetivo final. Nunca é de mais lembrares, o Nathan Drake Collection faz parte da coleção Playstation Hits e, portanto, podem comprá-la por apenas R$ 19,99. Pode dar uma boa prenda do dia do pai ou não? Claro que pode. E agora, falamos de um dos jogos PS Plus deste mês. O Shadow of the Colossus, original, foi lançado em 2006 para a Playstation 2 e foi remasterizado no ano de 2018 para a Playstation 4. Mais de 10 anos de diferença entre estas duas versões, não sei se contaste. O remastered, apesar de algumas diferenças em termos de utilização dos controlos e da deslocação da personagem, foi desenvolvido com o objetivo de se manter fiel ao original, apesar do melhoramento acentuado dos gráficos e do look do jogo em geral. O jogo continua a ter como personagem principal o Under, acompanhado da sua égua Agro, numa viagem por terras proibidas, com o grande objetivo de ajudar Mono. Durante essa viagem, teremos de derrotar vários Colossus para progredir num mapa composto de personagens incríveis e bastante diversos. Shadow of the Colossus é considerado um dos grandes remasters da história e, como já disse, é um dos jogos PS Plus de Março. Se forem subscritores, podem já transferir este jogo gratuitamente. Um dos reboots mais esperados foi para muitos o regresso à verdadeira essência de Call of Duty, franquia que tem uma legião de fãs por todo o mundo. Este lançamento de 2019 foi o quarto da série Modern Warfare e teve como grande objetivo explorar temas de guerra atuais, como o terrorismo. E sim, o Captain Price está de volta. Se sempre foste fã das campanhas do Call of Duty, com missões que nos deixam quase sem fogo e onde qualquer distração pode deitar tudo a perder, então é isso que vais ter neste reboot. Além do incrível modo campanha, há vários modos multijogador online. Portanto, tira partido de todos eles com a tua subscrição PlayStation Plus. Será que houve um jogo que marcou mais gerações? Eu, por acaso, acho que não. Há também uma grande novidade, que é, obviamente, o Call of Duty Warzone, com suporte para 150 jogadores e que é free to play. E agora, o futuro. Dois lançamentos que estão aí à porta. Final Fantasy VII é um remake do jogo lançado em 1997 para a PlayStation 1 e volta a acompanhar o grande Cloud Strife enquanto o mundo está sob o domínio da Shinra, uma empresa que controla a energia Mako. Em Midgar, Cloud, antigo membro da unidade de Elite Soldier, da Shinra, e agora mercenário, ajuda o grupo de resistência Avalanche ainda sem perceber das consequências épicas que isto terá. Mas que consequências, perguntas tu? Descobre a partir do dia 10 de Abril na tua PS4. Resident Evil 3 é também um dos remakes mais esperados do ano. O original da PlayStation 1 contava com Jill Valentine como protagonista, uma das personagens femininas mais marcantes da história dos jogos. Resident Evil é um dos jogos de terror de sobrevivência mais míticos da história e acontecem em Raccoon City enquanto a Jill enfrenta o temível Nemesis. Este remake vai ser jogado numa visão na terceira pessoa e traz algumas novidades como é o caso do modo multijogador online Resident Evil Resistance. Estavam com saudades da Jill Valentine e de voltar a Raccoon City depois do incrível remake de Resident Evil 2, no ano passado, não estavam. Então estão prestes a poder fazê-lo. E pronto, obrigada por terem visto o vídeo até ao fim. Deixem aqui nos comentários os remakes ou remasters que mais vos marcaram. Subscrevam o canal, já sabem, comentem, deixem like, partilhem. E já agora, feliz dia do pai a todos os pais que viram este vídeo. Tchau, 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 tchau.